E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World for Craft Hoje, basicamente, vai ser um vídeo que eu queria fazer um pré-vídeo hoje Só uma introdução pra explicar o que vai acontecer Esse é um vídeo de como você consegue maximizar a reputação do Maw, da Gorja Com a mocinha lá, a Venari Basicamente é o seguinte Quando você chega em 5 stacks do Jailer lá em cima Em 5 coisinhas Você não consegue mais ganhar a reputação de... Como é que chama? De raro, etc. Ele cancela Só que o que você consegue fazer? Você consegue pegar as diárias e deixá-las pré-feitas Porque o olho não tira a reputação que você ganha das diárias Quando você completa E quando você completa a diária, ela te dá o stack do Jailer Lá em cima, o olhinho Então o que vocês vão ver eu fazer aqui? Basicamente eu deixo todas as diárias semi-prontas Eu deixo faltando um item Deixo faltando um bichinho Certo? Então você deixa todas pré-feitas Certo? Aí você fica matando o raro Até você completar o olhinho Ou seja, maximizou a reputação de raro Quando você chega em 5 stacks Você fica na cidade Faz uma daily ou duas daily Ver o que dá pra fazer Usa pedra Reseta os stacks Desce de novo Você também consegue entrar em Torgash Pra resetar os stacks se você quiser Certo? Como eu sou Night Fae E é o tipo melhor covenant que tem Eu consigo chegar mais rápido Mas tanto faz isso Qualquer classifier com qualquer spec Não importa Mas basicamente é o seguinte Deixa as dailys pré-feitas Mata raro até 5 O máximo Vai pra cidade Reseta Desce na gorja No mó Mata Faz uma daily Volta Faz outra daily e volta Aí no final você entrega todas E você ganha a reputação dessa daily Certo? Basicamente é isso Só pra você maximizar Se você quiser A reputação da Venag Ok? Então fica isso Até a próxima Falou! Tá, essas dailys São as dailys do cara Essas dailys eu tenho que fazer depois Puta, não vai dar certo isso aqui Eu vou me fuder Ah, tô vendo que eu vou me fuder Eu tenho uma, duas Três, quatro, cinco, seis dailys Posso fazer Aí, seis E aquela é a última Sete Correto? Correto Yes A gente aproveita e mata aquele raro ali Que já tá Não, tá na mão, né? E Acabou Sete de oito Ah, eu falei Cara, tem alguém nele Esqueci que ele só faz essas Vai lá, vai Tem duas espadas aqui E aí E aí E aí Eu acho que a gente tem um rolo. Ok. Semi pronto. Não, esse aqui tá pronto. Esse aqui tá pronto. Esse aqui não tá pronto. Eu esqueci dessa. Ok. Rank 5. Vai, 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 vai. Ok. Agora a gente tem que vir pra cá. O que? Yes. Não Sai Sai, eu tô aqui Eu já tô aqui Gente Sai, sai, sai Corre, corre, corre Socorro, socorro, socorro Yes Resetou, resetou, resetou Resetou, resetou, resetou Acabou Ok Virou a direita Despelou E vazou Ali a gente já deixou prontinho Ah, quer saber, eu vou ficar aqui Mano, não tava funcionando o fém desce, por quê? Ai, ai Ok Devei uma galera Ah, é o meu monte, aqui, 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 eu peguei Nice Sai da frente Sim, é outro aqui Peguei até o errado, não é? Preparar pra pensar Peguei até o errado Nice Agora a gente pega o TP E De preferência Nice Nossa, melhor do que eu imaginei Ah, eu tenho que entregar a quest ali Uh É, o Mó também, velho Nice Essa semana você pegou equipamento, hein? Quanto cidade tem level de Adoption? Tipo, um, oito, dois, assim? Ó Nossa, eu já Eu vou passar de reputação já? Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma